Olá, vocês aí do meu canal, não esqueça de dar o joinha e fazer, tocar o sininho para receber notificações. Como diz uma amiga minha, blém, blém, blém. Então, algumas pessoas têm me perguntado no privado, né, me adicionado, perguntado sobre os meus filhos que Deus levaram, que foram dois. Mas, como é viver essa situação? No início, a gente perde o chão, perde os sentidos, não vê o brilho do sol. Eu não questionei Deus, não perguntei nada para Deus, até porque eu sou uma serva de Deus e eu recebi bastante oração, eu orei muito, eu clamei a Deus. O meu segundo filho, que foi com 24 anos, como foi um período de um tratamento de um ano e sete meses, ele sempre me passava força, me passava energia e quando ele viu que ele estava com uma sobrevida, que quem tem o câncer, quando chega no estágio que ele chegou, fica com uma sobrevida. E ele foi me preparando, ele foi me preparando, ele... A gente ia para a igreja, apesar dele estar bem fraquinho, a gente também conversava muito. Ele me preparou bastante para poder viver hoje o que eu estou vivendo. É uma saudade imensa, é aniversário dele. Foi aniversário dele, aliás, dia 27 agora. E o que eu tenho para falar é que hoje eu vivo das lembranças boas dele comigo. É como se ele estivesse ali o tempo todo. E ele está comigo o tempo todo, presente em pensamento. E penso nele a todo momento, a todo instante, penso neles, nele e da Daniele. E quando eu recebo a notícia que algum jovem faleceu, eu oro pelas mães, para que Deus possa também mandar o Espírito Santo consolador, que Deus possa dar força, porque é difícil. É uma situação que... É um momento que a gente vive, uma situação que não tem como explicar. É inexplicável. Aquele amor, aquele carinho que a gente tem pelo filho. Não desliga da gente, aquilo continua. O meu filho, eu imagino assim, ele está dormindo, sonho do justo. Ele combateu o bom combate, guardou a fé. E um dia eu o encontrarei em reino de glória. Ele, Deus, o recolheu na fé, na graça. Era um servo de Deus. Batizado, ungido na Congregação Cristã no Brasil, como eu também sou. E é difícil esse caminho, esse caminho é estreito. Eu tento seguir essa fé, seguir essa doutrina. E há momentos que são difíceis, impossíveis, porque o caminho do mundo é largo, mas o caminho de Deus é estreito. Onde Ele nos dá bênção, nos dá glória, nos dá vitória, nos dá prova, nos dá luta. Ele permite nos passar por provas, por situações. Eu acredito no amor de Deus, que Deus possa vir todos os instantes me consolar, enviar o Espírito Santo Consolador. E eu nunca falei a palavra dor, dor da saudade, dor do desapego da carne. Mas eu sempre falo assim, que Deus o recolheu, e que Ele, como Ele é o dono do céu e da terra, Ele é o alfa e o ômega, Ele é dono do ouro e da prata, que Ele possa vir tocar em mim, mandando o Seu Espírito Consolador. Não só em mim, todas as mães que hoje, né, sentem saudade do Seu Filho, que, principalmente aquelas mães lá de Minas Gerais, eu orei muito por elas lá, onde derrubou aquela barragem lá. Eu orei muito por elas, porque muitos não puderam enterrar os teus filhos, não teve funeral. Elas não foram preparadas, foram pegar...